Hoje, 5 de maio, é o Dia Nacional das Comunicações, homenagem a Rondon, Marechal Rondon. O Dia Nacional das Comunicações é comemorado em 5 de maio, uma homenagem ao nascimento em 1865 do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon, patrono das comunicações do Brasil, e defensor dos índios, Rondon foi responsável pela criação de linhas telegráficas importantes, integrando regiões do centro-oeste e norte ao sudeste do Brasil. Rondon viveu na época em que o principal meio de comunicação à distância era o telégrafo elétrico, inventado por Samuel Morse e instalado pela primeira vez no Brasil em 1852. Para que ele funcionasse, postes e fios tinham que ser instalados por milhares de quilômetros. Em 1876, Grambel obteve a patente da invenção do telefone. Em 1877, Dom Pedro II solicitou a instalação das primeiras linhas telefônicas no Rio de Janeiro. Em 1896, os primeiros sinais radiofônicos foram transmitidos pelo físico italiano Marconi. No Brasil, a primeira transmissão aconteceu em 1922, mas o rádio só foi ao ar comercialmente em 1923. O Brasil se tornou o primeiro país da América a emitir selos postais, os olhos de bois, em 1843. Em 1921, começou o transporte de malas postais por via aérea no país. Na primeira metade do século XX, centrais telefônicas foram instaladas em todo o país. Foram criados o Departamento de Correios e Telégrafos, DCT E o Correio Aéreo Militar, que deu origem ao Correio Aéreo Nacional. O Sistema de Discagem Direta à Distância, o DDD, data de 1958 e, em 1965, foi criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel. Dois anos depois, criou-se o Ministério das Comunicações, que dá uma ideia da dimensão que o setor atingia para o país. Em 1969, o Departamento de Correios e Telégrafos foi transformado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. No mesmo ano, o Brasil inaugurou a primeira estação de comunicação com satélites em Taboraí. No mesmo ano, o Brasil inaugurou a primeira estação de comunicação com satélites em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 1972, foi criada a Telebras, Telecomunicações Brasileiras S.A. E os primeiros orelhões foram instalados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Três anos mais tarde, o Brasil se integrou ao Sistema de Liscagem Direta Internacional, o DDI. Nos anos 1980, chegaram ao país os cabos de fibra ótica e, uma década depois, os celulares. Em 1995, foi implantada a Internet Comercial do Brasil. E em 1997, foi criada a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Se fosse vivo, Rondon poderia apreciar sua obra em casa, uma tela de plasma, simplesmente apertando alguns botões. Gastaria para isso apenas alguns minutos na internet. Em termos históricos, é uma velocidade comparável à da evolução dos meios de comunicação nos últimos 120 anos. 5 de maio, dia nacional das comunicações, uma homenagem do canal Estação Imprensa no YouTube. Estação Imprensa no YouTube. Estação Imprensa no YouTube.